Oi, meus amigos do canal, tudo bem com vocês? Aqui é a Vânia, nós ficamos um tempo, né, sem pôr vídeos, mas viemos na praia, né, faz um tempo que a gente não põe vídeo, porque o Carl, ele pegou uma obra, né, olha, 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 gente, deixa eu ver se dá pra vocês verem, ai, olha, deixa eu ver, peraí, tá vendo? Olha que legal, são dois? Ai, são dois caranguejos? Ui, ó, tá namorando, tá vendo? Que legal, ela tá fazendo xixi? Opa, oi, fala oi aqui pra gente, olha, gente, eu não sei o nome disso aqui, olha, pararam só pra vocês, eita, tá com meu pé, a outra aqui, esse aqui deve ser o macho, Fala uma coisa pra vocês, você só vê isso aqui em Maragogi, é, nós estamos na praia de Peroba, é, a gente parou, parou, é, a gente ficou um tempinho sem pôr vídeo, gente, porque o Carl pegou mais uma construção pra fazer, você sabe que eles, ele trabalha com construção civil, ele pegou uma casa pra fazer, então todos os dias, ele tá lá, né, na obra, acompanhando, o pessoal, e eu tô na correria também, graças a Deus, as pessoas tão viajando, né, e nós temos, é, aumentou a quantidade de locação, né, de imóveis, tá bom? Bem, é, vou mostrar pra vocês aqui, a praia, nossa querida praia de Peroba, que é uma das dez praias de Maragogi. Maragogi, gente, tem várias praias, tá, tem Peroba, Ponta de Mangue, tem Praia de Dourado, tem Antunes, Barra Grande, Burgalhau, e, é como se fossem bairros, né, mas, a gente conhece como praia, né, fica mais fácil pras pessoas. Hoje é dia sete de novembro, um dia de domingo, é, umas onze e meia. Aí, tá ali, ó, olha lá, ele com as crianças. O bom dessa praia, gente, é que ela, ela não tem ondas, né, então é ótimo pra quem tem criança, não é aquela praia padalada, que vive cheio de turista, tem turista, sim, mas não é lotada, igual a de Antunes, Barra Grande, então, assim, você fica mais à vontade com a sua criança, né, você fica mais à vontade com os filhos, você pode curtir, ao mesmo tempo ficar olhando, né, a criança. Aí, as pessoas perguntam, ah, tem bazinhos? Tem alguns quiosques, são poucos, tá? Ó, ali mesmo, ali tem uma barraquinha que vende cerveja, tá vendo? Já no de cá também tem, ó, tem umas barracas, tá vendo? Olha. E falando, vocês querendo vir pra Maragogi, quiser economizar na sua hospedagem, ou ficar em um lugar maior, mais confortável, né, longe de aglomerações, melhor opção é alugar um imóvel para a temporada, tá? Nós trabalhamos com casas, apartamentos e estúdios. Nós temos um site, eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Que é o Maragogi House. Lá vai ter todos os nossos imóveis. Ui! Tem que ter cuidado aqui nessas pedras, né? Água transparente, né? Água transparente, né? Tchau, 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 tchau. E aí Fiel. Oi gente, fala um oi aí Lindo né gente Olha que beleza Bem gente, foi um vídeo simples Né É um vídeo simplesinho Tá bom, só mostrando gente A gente veio aqui curtir um pouquinho a praia É um abraço pra todos Tá Dê um like aí pra gente Pra ajudar né, o canal Tá bom Em breve nós voltamos aí com mais vídeos pra você Tá bom Beijo, fique com Deus Tchau 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 Tchau